Bate nada, é fraco. Um lobo bate muito mais forte que o zumbi. Pior que o lobo, é mais amedrontador que o zumbi mesmo. Oi pra vocês, oi, oi. Oi, Gigi. Uma dica muito boa. Só que é meia hora ouvindo aqui uma... Uma história do Falta. Quem joga pedras em árvores sem produtos. Ah, meu Deus. Vamos mudar o vestido aqui, mano, porque eu não aguento mais ele falando isso. Pronto, vamos ouvir. Todo dia de Dreadhunter eu falo da mesma dica, mas é muito difícil fazer totem, mano. É muito difícil o que é fazer no totem. Precisa de um empenho muito grande. Mano, precisa de vareta, precisa de cabeça, precisa de crânio, precisa de pele, seres humanos. Eu não sei o que é que precisa, na verdade. Eu acho que precisa só de vareta e crânio. Eu não sei também. Eu não sei. Tem que ver lá na receita, mano. Ah, como fazer um totem satânico? Nossa. Porra de totem. É, mano, eu não tô de troll, não. É totem mesmo. Beleza, Cap. Beleza, Cap. Beleza. Eu não sou um atário, assim, fazendo isso. Traidor, o Cap já é bandido, mano. Ai, mano. Boa tarde, Alain. Posso abrir o jogo? Eu conheço há três anos, velho. Acabou, Alain? Acabou? Estava na sala. Estou abrindo o jogo, hein. Três anos? Acabou, Alain? Acabou, Alain? Eu gostei de ouvir o vídeo. Acho que é quatro, quatro anos. Alain, foi muito bom de ouvir você, mano. Nossa, foi incrível. Que bom, mano. Que bom, mano. Eu fiquei até mutando e desmutando. Tá live, irmão. Tá bugado, live. Olha, consigo ouvir ele. Mesmo quando eu muto a live. O Rocket League é o seu novo Tarkas, que acaba com o seu dia quando você joga? Confirmado mesmo? Não, não. Só dá de um Tarkas. Mas fora de live é bom, mano. Ai, o menuzinho mudou. Vai acabar no meu dia, velho. Eu não jogo mais, não. Tarkas fica triste, meu. Tarkas eu não gosto. Tarkas não deixa aqui. Eu não gosto mais. Me deixa depressivo. Porra, eu gostava pra caralho de Tarkas. E o Hunt? Como que vamos? Pô, vai ter wipe, viu? Vai ter wipe, mano. Com o mapa novo da Factory, hein. No Hunt? Quando? Em dezembro? Tarkov. Não, Tarkov. Achei que tava sem som o meu jogo. Ai, creda, a sensibilidade foi pro cacete. Como é que o Kalan que já me invadiu? Foi mal, não podia? Tinha trago? Já meteu no Wallace? Eu entrei nele, eu entrei nele. Eu achei que o Kalan que tinha passe livre pra qualquer coisa, mano. Uh! Oh! Invade aí, mano. Invade aí, vai. Tô com preguiça. Salve, galerinha. Mais um videozinho aqui. Não, não. Mudou, hein. Não, mano. Chegou o cara, velho. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu me arrependi já. Mudou o menu. Mudou o menu. Mudou o menu. Mudou o menu. Olha que legal. Pô, calma aí. Eu preciso configurar. Ah, entendi. O Falcon me chamou pra entrar no Q&B, mano. Nossa! Que que é isso? Não. Sai daqui, Alas. Ah, eu quero ser o Hunter. Quem quer o Hunter? Eu sou engenheiro, eu sou engenheiro, eu sou engenheiro, eu sou engenheiro, eu sou engenheiro. Como é que fala no jogo mesmo? É o capitão, cara. Como é que fala no jogo? A fonte bugada, é então, mano. Uma fontona bugada, velho. Ai, gente, eu vou me sentir tão solitário enquanto a gente estiver jogando, porque vocês vão ficar só mandando carinho assim, ó. Por que, Carlano? Por que? Porque tem que ficar em emote mode, mano. Tem que ficar em emote mode, porque senão vocês ficam cagoetando aí quem que é o bandido. E aí a gente fica... Quem vai, quem é? Quê? Aí não tem como jogar, porque tem que... Porque vocês ficam cagoetando o bandido. Aí a gente tem que ficar, né? Tem que conversar. É só você ser um impostor. É verdade, se eu for do mal, se eu for o bandido, vocês ficam olhando eu. Aí nós ficam juntinho. Você é bom, hein? Vocês estão me ouvindo? Como é que fala nesse jogo mesmo? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Carlano. Tá me ouvindo? Tá ouvindo, ouço. Alô, você tá me ouvindo? Ouço. Sim! Alto e claro, meu rei. Tá bom? Então... Calango, você tá me ouvindo, Calango? Destrua todos com... Destrua todos com sua hosta, meu rei. Tô sonhando, desgraça! Tô me ouvindo? Tô te ouvindo pra eu saber que você tá falando pra mim. Tô ouvindo, Fal! Ah, obrigado, obrigado. Não é o Fal, é o Dino, animal. Eu tô ouvindo... Cadê o Fal, Carlano? Arroma um treino do jogo aí que tá mostrando a conversa. Que treino do jogo? Caraca, com o favor. Que treino do jogo? Você tá tudo no banheiro, cara. É na cozinha, Fal! Eles consertaram o VoIP? Eu vou falar lá do outro lado do navio, ver se vocês me escutam. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Consertaram não, né? Fala comigo, Calango. Nossa senhora. Tá parecendo que você tá do meu lado aqui, maluco. Tô com VX! VX! Pegar o mesmo do first class, mano. Ô, Calango! VX! Ê! Aê, alô! Alô, VX aqui, me ouve! Alô! Ai, ai! Tô me ouvindo no jogo? Tô te ouvindo, Cap, tá me ouvindo? Você sempre me bate e nunca me dá carinho, cara. Você nunca me fez um carinho, sai fora. Tô ouvindo todo mundo. Você nunca me fez um carinho também, por isso que eu não te dou carinho. Eu faço direto carinho em você. Não tô ouvindo. É verdade. Tô ouvindo todo mundo. Ah, é o bit incompetente que falta. Ele sempre enrola alguma coisa, né? Ei, Fal, faz aquela maracontalha lá que você faz, Fal. Deixa eu ver, deixa eu ver. Um minutinho aí, Jovem. Aquela de você sair voando. Vai lá, vai lá. Agora, é contra o que fala. O Fal me enganou, velho. O desgraçado. Ele falou que era T de Tatu, velho. O que você tá xingando, cara? O que você não sabe configurar, 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 cara? Pelo amor de Deus, mano. Você tá nervoso já, caralho. Você tá calando. Eu tô nervoso com o Fal, mano. Eu tô nervoso com ele. Ah, eu queria tanto ver. Eu gosto de um cabraço com o Fal, velho. O que você tá olhando aí, irmão? O Fal, ele faz uma maracontalha muito doida no começo do jogo. Eu queria ver ele fazer. Cadê a maracontalha? Quem é que pegou o capitão aí, só pra mim saber? Eu não fui. O cara do meu capitão, mano. Eu sou o Pinto, eu sou o Chipscock aqui. É o quê? Pode aí, Fal. Para de me bater, cara. O Chipscock, mano. O Pinto do navio, eu sou, mano. O que é isso, mano? É o Chipscock, né? Não, eles consertaram, eu acho. Pô, bota a neve lá no colho do bagulho. Ai, quebrei as pernas. Bota o ferro aqui. Ah, então todo mundo já? Já, mas vem. Vou botar o carvãozinho, vou botar o carvãozinho. Ok, pegou o capitão aí. Quem é que pegou o capitão? Vocês querem dicas, vocês querem dicas. Abre o vídeo, abre o vídeo, Fal, por favor. Nossa, Odino, vem cá. Consertei isso, mas não o VoIP. Então, mano, os caras não consertam o VoIP, cara. Eu escuto os… Eu tô lá na Indy, eu consigo escutar a gente conversando, tem basdão. Não grita, não grita, não grita, não grita. Pelo amor de Deus, é chifre. Não grita, bichinho. Ô, coloquei meu carvãozinho aqui no motor, hein. Toca a cara um do outro aí na minha frente, aí, pra eu tirar a thumb, vai. Eu tenho o VoIP. Vai, vamos, 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 vamos. Vamos fazer a thumb do que eu peguei, vai. Boa. Aê, é isso aí, pessoal. Mais um videozinho aqui. Vambora. Na paz de Deus, na paz do Senhor, na paz do Senhor, na paz do Senhor, na paz de Deus, na paz do Senhor. Invejosos, 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 Invejosos. Nossa, bicho, nossa, que vontade, velho. Não saiu, cara. Dá um soco na sua boca, mano. Vira aí. Invejosos, Invejosos, Invejosos. Ah, velho, calando, parece a tiara da cantina da quinta série, seu cu. Opa, ganhei, hein. O cara dá de dólar em poker lá com a Kari, mano, aí é fácil, né. É verdade. Pô, eu treinei truco, hein, mano. Quero ver ganhar de mim agora, velho. Eu tenho uma arma, eu vou te dar um tiro. Como é que esse joguinho eu não tenho que fazer igual, né? Manda um sete pro pai aí, vai. Nice, família. É, infelizmente, infelizmente, mamei. Se isso aqui fosse truco mineiro, você estava na bosta. Nossa, caraca. Pô, já pode parar aí. Eu falei, galera, eu só queria... Já pode parar, vou trocar o asso também, mano. Pô, vocês notaram que eu não estou jogando, Kari? Por que eu estou jogando o seu padre? Ah, Deus e Pai, amém, senhor? Você não sabe o seu padre. Deus bençoe, meu filho, Deus bençoe. Perdeu, meu filho, eu tenho trinca. Já ganhei, Fátio! Pede mais aula pra Kari, mano, que tá fraco demais, Pau. Gente, por que eu tô jogando na mão? Eita, nossa! Olha, eu vou ser bandido, gente! Eu vi, eu vi. Quem é o bandido? Quem é o bandido? Quem é o bandido? É o Faw, é o Faw. Já vi ali, é o Faw. É o Faw. De novo, Faw, mano. É o Falcon, velho, é o Falcon. De novo, Faw. De novo, Faw. Não dá nada, tá louco? De novo. Ô, caralho, eu não sei jogar, velho. Nossa, quase é uma machada do Faw, mano. Não, tá de boa, tá de boa. Eu começo com a cutela na mão, cara. Vai, vai, já bota o bagulho ali no carro. Quer dizer, no negócio. Caraca, o pinto do navio começa com a cutela na mão, mano. Eu nem lembro como é que joga isso, velho. Comandante Capitão, que o brother camarada Se via a miga um desse mais uma rodada. Marcado? Eu liguei sem querer, eu liguei sem querer, fui eu. Vai, 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 vai. Ô, burra! Não muda nada, não muda nada ligar, mano. Pronto, pronto, pode ligar, pode ligar. Alá, alá. Quem que é o Capitão? Quem que é o incompetente? É o Capitão, é o Capitão, velho. Capitão é impostor, por isso que não... Ô, abre o baú VIP aqui, alô, bicho burro. Tô tentando botar o carvão a meia hora Com esse Zé Ruela do cacete aí. Cara, tô ligado, velho, essa bosta. Sai, sai, Alan, sai, 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 sai. É, o Alan não vai abrir o baú VIP? Ele é bobo, então. Ai, velho, o Dino é meu parceiro, Meio que bosta, velho. Tinha que sair com o cara mais suspeito do Bruxelles. Você toca flautinha, bicho? Ah, não é flauta não, é um telescópio. Deus bençoe, meu filho, tudo de bom pra você, viu? Você quer dar uma chupadinha na bota? Que isso, mano? Não quero não, obrigado, viu? Deus bençoe. Que isso, né? Muito obrigado pela benção, viu? Tá tocando a flauta aí, mano? Cuidado aí, cara. Eu não toco flauta não, eu só toco arpa. Obrigado pelas flautas doces, mano. Nossa, a flauta. Ai, que horror, mano. O Alan é velho, né? Eu tô tentando fazer uma coisa bonita aqui, viu? Mano, o fora é que eu não sei fazer tolta, hein, mano. Flauta doce, coisa de velho, mano? Eu não entendo, né? Olha. Eu tô ouvindo tecladinho seu, Cap. Tem carvão aí, pessoal. Meu? Teclado de quem? É o teclado de quem que tá fazendo isso? Impossível, cara. Impossível, cara. Sou eu, mano. Do calanco. Bença, padre. Bença. Deus bençoe. Obrigado, padre. Amém. Oi, meu filho. Tá paradinho pra mim? Ai, que isso! Como é que você fez isso? Ficou sem nada na mão, aperta o botão direito. Sem nada na mão. É, papai, Deus beçoe, Deus beçoe, Deus beçoe, viu? Vambora, vambora. É, é. É uma anti-pose. É uma anti-pose. Que horror! Oh, oh, capi. Já viu o padre anti-pose, mano? Você também tá anti-pose, mano. Agora você parou. Olha aqui, olha aqui. Faz anti-pose. Fica sem nada na mão. Como que eu faço? Fica sem nada na mão e aperta o botão direito. Segura. Não tá entendendo isso, não, mano. Vamos andar anti-pose? Tá pra andar? Vamos, vamos. Saia a rolar com algumas coisas e ele ficava... Pô, fala pra porra, hein? Oi, meu filho. Padre, olhe pra gente. Bem-seja um de nós. Deus beçoe, tudo de bom pra vocês. Amém, amém. Tudo de bom. Vamos juntos? Abençoa, Senhoras, famílias, amém. Amém, amém. Abençoa, Senhoras, Senhoras, amém. Amém, amém. Batou pra caralho. Jesus, através desse. Tô indo embora. Vexice, por favor. Desculpa aí. Ai, velho. Você tem que jogar fazendo ASMR. É o desafio que eu te proponho hoje. É, e aí, pessoal? Vamos jogar um Mine agora. Ah, não. O cara virou gularte, cara. Não, não. É. Então, eu vou comer um cookie agora. O cara ficou parecido. O que o Vexice tá falando, cara? Vexice tá doido. Vexice tá doido. Vexice tá doido. Ele tava se comportando estranho, abrindo os braços. Ele tava esquisito, hein. Tá fedendo esse cara aí. Ó, tá vendo isso daqui, ó? Porra. Se o Alan levou seu cara, não viu? É ele, pode acreditar. Ah, eu parei de fazer essa técnica, porque ia ficar muito óbvio que eu fosse traidor, mano. Então eu não faço mais isso, não, mano. Vou fazer… Eu sou caçador, e é isso que eu vou fazer. Vou caçar. Cadê o cap? Ah, você tá gostando do meu ACMR. Cadê o cap? Cadê o cap, tá com ofly? Cadê o cap? Agora tá bom, né? Estou aqui, pô. Ai, eu e o Dino, mano. Ah, eu não sei jogar esse jogo, cara. Eu esqueci tudo já. Nossa, vai pegar o calanque. O que? Sai fora, maluco! Não vai caçar a sua turma. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai… O cachorro tá comendo padre. O cachorro tá comendo padre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, mano. Tem um gulacho aqui conosco, mano. assassino, gente, mas o cachorro ia comer eu, porra, se deixasse ele ia comer eu, minhas tripas juntos, vocês tão ficando doidos que eu não vou me proteger, entendeu, vou fazer a minha rota de sempre, tá, vou fazer a minha rota de sempre, vou vim até aqui, daí eu vou até aquele barco ali, vamos lá pegar nitroglicerina e colocar lá no negócio, mas já, tem um mundo velho e cachorro ali, alcateia, então vamos, então vamos, nossa, eu tô com o inventário cheio, pega aí, pega aí carvão aí, opa, estão acelerando, estão, ai, ai, quem que fez isso aí, não, fui eu, porra, ó, cadê os bandidos, ó o filho da puta ali, ó, tá indo em quem, tá indo em quem, não sei, quem tá indo, ué, eles tão confuso, é eu, é eu, é em mim, é em mim, é em mim, quem que é, quem que é, quem que tá safe, quem que tá safe, ai, no VX, tá safe, hein, pega ele, pega ele, pega ele, calma, já matei, ó, vamos voltar pro barco, vamos voltar pro barco, ah, eu vou pro barco abandonado ali, filho, ah, meu Deus, o cara tá batendo barco, tá, o cara tá batendo barco, tá, se não for nenhum de nós, é os caras que tão batendo barco lá, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá correndo barco lá, vamo quietinho, sem falar nada, eles tão batendo barco. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu tô desculpando o beat, hein, na real. Mandar um rombizinho nos caras Ai, velho, eu não sei jogar esse jogo mais Vou voltar pro bairro Ai, eu vou morrer Que isso? Eu tava sofrendo Ai, gente, tá fazendo free Tá fazendo free, eu vou morrer Eu vou morrer Não, não vou não, não vou não O Alan tá sujo? Tem um carvão aqui e andamos barco meia bomba Você fez o quê? Ah, não quer dizer nada Olha, eu vou te falar o que que tá meia bomba Abre a porta, eu vou morrer de free Quem foi o filho da puta que trancou a porta do navio? Eu esqueci de caçar Ah, mano, o fogão tá cheio Eu trouxe seis carvões, velho, seis, mano Eu acho que é o Falco, mano, não fez nada Tá louco? É que os carvões você trouxe, mano Fez Hum... Com vontade de pegar a minha praga e pregar ela no pé do ouvido do VX É o Dino, ele tá me batendo O que é isso, Dino? É o Dino, é o Dino Ele fez o Totten, tá um Totten do lado dele Ele tá me acusando O Dino, ele tá rindo, Dino É o Dino Não, o Alan pode ter feito sem querer o Totten do lado dele também E pode estar acusando o Dino também, né? Ele tá acusando o Alan, é o Alan Eu sei lá, eu tô querendo usar o fogão Fiz se eles puderem agilizar, fazendo um favor Eu tô arrumando os bares Tô com frio, gente Tá cheio de água, velho Tá cheio de água aqui Alguém tem comida aí? Eu tenho Eu tô querendo fazer o servicinho aqui Eu tô com cinco Meu chá bugou Meu chá bugou Eu não consigo fazer mais Bugou o quê? Tá envenenado o seu chá? Tá envenenado Eu não consigo fazer o chá Eu não consigo fazer o chá Não é? Bugou os meus itens Será que eu caí? Alô? Não, tá aqui Alguém tá fazendo esse negócio, hein, por favor Tô cozinhando pra todo mundo Tô cozinhando pra todo mundo, relaxa Tô cozinhando, tô cozinhando Por favor, viu? Cozinha eu aqui, mano Me mataram à toa, mano O Alan fez o Totten e colocou o cupiminho O Alan fez o Totten e colocou o cupiminho Eu não duvido nada Eu não duvido nada Ah, velho Sei lá de não Você... Lembra que eu disse sobre você ser suspeito? Você morreu de frio? Vou deixar... É um momento frio Vou deixar aqui Mor diabzinho, Leon Obrigadinho Obrigadinho O seu tá envenenado com pessoa Eu vou te matar Eu tava ou não tava na fogueira, mentiroso? Mentirosão? Mentirosão? Ei, Cap, o que você tá fazendo aí, o Risolis? O cara é mentiroso, cara. Vem, Cap, meu filho. Mentiroso com carvão, mas não dá pra eu botar não, mano. Tô com quem vem, tô com quem vem. Cap! O que foi, ô... Padre, desgraça. Tô falando com o Cap aqui, ele entrou em trânsito olhando pro Risolis o que ele tá fazendo. Olha pra mim. Fala, Risolis! Ele fez o Tottenho do lado do Dino e tá ocupando ele, não tá? Exatamente! No fim do jogo a gente vai ver, tá? Ah, beleza, então. Aí você vai ver como você joga mal. Beleza, então. Olha, eu tô aqui, eu tô me libertando, que eu sou... Desistiram. Olha pra mim, olha. Me enganaram, me deram a bait aqui, quer me libertar e foi embora, mano. Pelo amor de Deus, mano. Cap, caralho, para de ocupar o fogão, porra. Tô querendo cozinhar, filho, vou morrer, porra. Me solta aqui, galango. Me soltar que jeito? Calma, campeão, já calma, velho. Tô fazendo meu nugget. É o Alla, mano. Já terminou de fazer, ou posso fazer? Falco, por que cê tá seguindo o Alla? Obrigado, viu, meu príncipe? Eu só tô vendo só, mano. Não, entendi. Mas, tipo assim, cês tão de... Mano, o Alla fez o Tottenho e me culpou pelo Tottenho. O Falco, como sempre, cai no papo do Alla e me matou. Eu não fiz nada, mano. Tava com frio. Pode ser os dois. Pode ser os dois. Porque o Falco tá seguindo aqui o Alla. Pode ser os dois. Ah. Pode ser os dois. Pior que eu vou colocar carvão. Eu tava... Vou colocar carvão. Gente, presta atenção. Eu vou dirigir, se eu tava seguindo o Alla, tá? Eu tava conversando com o Alla e o Falco só. O Alla fez o Tottenho do meu lado, mano. Ninguém fez o Tottenho, hein? Tô de olho, hein, Falco. Não, pode olhar aí, mano. Não, eu tô de olho... Que gostoso esse franguinho. Pode olhar. Coloca o cinto de segurança aí que eu vou... O Alla já é um alerado, hein. Me solta! Alguém me guia aí na frente. Eu gosto de arrué, a cabeça do tabaco. Eu guio, eu guio. Me escuta. Pra direita. Perda, vai pra direita aí. Pra direita. Direita, direita. Eu vou afundar o navio comigo aqui dentro. Vai pra direita. Já vai enjeitando pra esquerda. Já vai enjeitando pra esquerda. Soltar que jeito, filho? Tem que procurar chaves. Gente, já acabou... Calando, pelo amor de Deus, você tem chave, mano. Você é padre. Como é que é? Pegar uma gasolina, mano. Padre, não tem a chave do céu? Ah, ele tem a chave do coração de Deus. Se você vai entrar no coração de Deus, ou se ele te recusa, é com você, entendeu? Obrigado, padre. Bem-tapada. Deus abençoe, meu filho. Tudo de bom pra você. Pô, me dá uma comida aí. Que isso? Tô com fome? Não. Pega aqui então, campeão. Eu cheguei uma carnezinha aqui, ó. Deus abençoe. Ô Cap, ô Cap, cadê você? O Dino é muito em barulho, velho. Eu não confio em você não, bitch. Obrigado. Eu não confio no Allah. O Allah fez o totem do meu lado. Mano, por que ele não sai de fininho, cara? Tá bom, Dino. Tô sabendo. Ué! Mano, eu não vi... Eu tava morrendo de frio. Quem é esse idiota rastejando aqui? É o Falcon. Mano, o Dino é muito... Nossa, por que ele não sai sem falar nada? Nossa, filho, que bocudo. Cap. Tô na cela, nada. Tá me ouvindo? Cap. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Caralho, velho. Tô pegando carne. Eu acho que não dá pra falar quando tô pegando carne. Dá sim. Dá sim, seu preguiçoso. Brincando, tô brincando. Deus benção, foi. O cara não é o cara do bem e do mal? Não, eu sou bandido. Eu sou bandido. Por que eu vou matar o bicho, velho? Por que eu morra matando o bicho? Por que eu não tenho... O cara... Mano, cuidado com o cara... Esse aí faz pau. Como é que é? Matem ele, matem ele. Só tem um pedaço de pau. Caralho, ele saiu... Nossa, ele vem empinando, velho. Eu quero uma faquinha de osso, pelo menos, pra... Boa tarde, príncipes. Pra ter. Tudo certo aí, príncipes? Deu um saquinho de osso, dê uma pra mim. Mano, não vai dar, mano. Deu um faquinho de osso aí? Qual que é o trem que faz barril mesmo? Acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Olha esse papo, hein, mano. Pra quem você quer osso? Só faltou ele agradecer o Calambo por ter soltado ele. O Dini é linguarudo demais, cara. Que bosta. Ai, é outra parada. Eu fui você, gente. Já chamaram o negócio em você. É, então. Não faz nem sentido. Vou mostrar enquanto você fica de castigo. Padre, que isso, padre? Desculpa. Que isso, padre? O linguajar é esse. Desculpa. Se desculpe com Deus. É verdade. Desculpa, Deus. Caralho, eu quero dar uma olhada nessa caverna que eu nunca entrei aqui, vestiço. Eu quero dar uma olhada aqui dentro. Tem carvão aqui. Mano, eu tenho que fazer um barril urgente. O que tem aí? Vamos ter que fazer um foguinho aqui, viu? Ou a gente volta pro barco agora. Tem dois carvão aqui. Quer pegar um carvão? Esqueleto aqui, quer? Já peguei, já peguei um. Já peguei um. Peguei, vou jogar fora pro impostor não usar. Pode, pode jogar fora. Aqui. Pega aqui um carvão aqui. Tem um carvão aqui. Pego. Nossa, velho. Eu tô fudido, mano. Tô fudido. Eu não sei nem o que eu vou fazer. O lobo tá caçando o coelho. É o conto. Do lobo e do coelho. Caralho, mas ele... Caralho, ele tá bolado. Eu, hein? Ufa. Quer carne não ou abençoado? Eu não. Tô de boa. De carne. Abençoado por mim, né? Eu quero... Como que faz... Faz... Exatamente, padre. Deus abençoe. Amém. Tá free? Tá fazendo free? Tá, não. Não consigo andar por aí ainda. Como que faz munição mesmo? Que eu esqueci? Aperta Jota. Ei, o capo que pegou a faca na mão. Jota de beiret, né? Tô brincando. Alguém quer pegar o medo aqui, ó. Tô brincando. Alguém quer pegar? Alguém quer pegar? Alguém tá ouvindo? Ei, Valsh. Eu não tenho espaço. Onde é que tá o barco? Tá aqui, ó. Marco! Polo! Bom, assim, onde é que tem... Não, só vamos voar ali pra esse naviozinho aí. Eu já faço as carnes, abro espaço, pego o carvão pra levar lá pro navio. Cara, você tem uma estrada, velho. Onde é que tá o navio pra pôr carvão? Aqui! Marco! Polo! Bom, dois, valeu pelo Tier 1. Tamo junto. Sofia Vans, valeu pelos 11 meses. Obrigado demais. Santa Mega Freira, valeu pelo Tier 1 também. Tamo junto demais. Mano, mas não é esse navio, cara. Muito obrigado. Ah, Mar 10 Reis. Opa, Litty, valeu pelos 2 meses. Ô, Caetano M, valeu pelo Prime. Vi Celestino, valeu pelo Prime também. Meu nome é Blue, valeu pelo Prime. Obrigado, gente. Muito obrigado aí, viu? É nóis. Eu enchei o saco? Eu enchei o saco? Quem enche o saco aí é o Cap. Cuidado, viu? Ele que não pode ver as pessoas com faca na mão. Hum... Ali, Cap. Por que será que o Cap não tá enchendo o seu saco dessa vez, Vestis? Da outra vez que eu tava com uma faca e ele encheu o saco? Porque ele viu o caminho pra mim. É, o Vestis tá com faca na mão, mano. Se chamarem de zumbi em mim... Não sei. O cara tá andando com o barco. Se quiser te matar, eu já teria te dado um tiro no meio da cara, tá? Então vai, então vai. Duvido, duvido você dar agora, Vestis. Duvido. Nossa, ele sai daqui, carango. Não vem querer fomentar a briga entre nós, não, viu? Cadê o negócio aí? O que é fomentar? Ó, acabou o fogo. Deixa eu fazer isso. Fomentar é... Eu tô querendo só fazer vocês se matar mesmo. Causando. Entendi. Eu já levei a nitroglicerina lá, só falta explodir. Brincadeira, não fiz isso, não. Preciso fazer carne. Você fomenta fogo, hein? Vai fazendo aí, vai. Eu tô, tá, eu tenho muita carne. Gente, mas que free que tá fazendo? Vocês trouxerem a blusa de free? Olha, eu tenho cinco carvambos aqui. Nossa. Eu acho que é o Falcon e o Calango, mano. Calango tá muito... Cadê o Calango, inclusive? Eu tô aqui, do seu lado, porra. Seu impostor do caramba, cara. Tô me esquentando aqui, oi. O Falcon é assim, mano. O Falcon não é impostor, ele fica criando mil teorias sobre os outros, mano. Ah, você já tá cansado já desse cara. Beleza, né? Dá outra vez, não. Tranquilo, ele já focou em fazer arma, já em vez de ficar fazendo... Pô, eu tenho que pegar ferro pra fazer barril, pra explodir a porra do navio, cara. Se ele fosse... Se ele fosse... Se ele fosse... Se ele fosse... Fal, deixa eu falar rapidão. Se você fosse... Se você fosse inocente, Fal, você tava indo lá pegar nitroglicerina, colocando lá, atirando, fazendo tudo, porque você é um cara proativo. Deixa eles brigarem. Não, eu vou deixar eles brigarem. Eu tô querendo pegar o... Um ferro pra fazer barril. Pra explodir aquela bosta. Nice. Tem mais pólvora aqui. Mano, quanto mais pólvora eu pego, mais potente a explosão não tem nada a ver. Alguém sabe... Alguém sabe me confirmar? Gente, acho que eu consigo fazer um totem, hein? Vamos lá. Deve ficar. Fonte, confia. Ah, mano. Eu odeio quando a fonte é confia, velho. Eles tão batendo, velho. Eles tão batendo. É, eu vou lá bater na cara dele. Peguei mais carvão, hein? Tô colando lá no barril, menino Jonathan, o nosso barco. Vai lá, vai lá. Putz, mas eu não quero dar t-boom, não. Vai ficar mó frio. O que é isso aqui? Pedra gigantesca. Isso. Tá bem na frente mesmo. Vai ter que quebrar, vai ter que bater nela. Não vai ter como não bater. Ah, dá pra bater assim. Esquerda lá. Não é na direita não, tá louco? Vai bater na pedra. Vai bater onde, Fala? Não ouve o que o Fala fala não, mano. Agora é um impostor, mano. O Fala é bandido? O Fala não vem dirigir o barco. É, o cara é eu, velho. O próprio capital não dirigiu o barco uma vez, velho. Vê se pode. É, não. Eu fiz isso. Eu sou atropelar eu. Para aí que eu dirijo essa bosta. Dirigi duas, três vezes essa merda aí. Para aí. Para aí, vai. Nossa, eu não vi você dirigir nenhuma vez, mano. Tem eu. Agora que a gente trouxe o bagulho pro Fih, ó. Pronto. Eu vou te dar um socão na boca, Fala. Gente, eu vou matar o Fala. Se foda. Não quero nem saber. E o Fala, mano. Eu e o Fala somos os únicos que botaram carvão nesse barco. Cadê o resto? Tá bom, então eu vou ser o Fala. Ok? Opa! Eu acho que eu vi alguém com as na... Caraca, você bateu... Você quebrou o barco inteiro. Caraca, quebraram o barco tudo. Eu já falei umas três mil vezes que eu tava com uma faca na mão. Cadê o Dino? O Dino, mano. É, mano. O Dino sumiu. Tá ligado? Eu e o Fala somos os únicos que botaram o bagulho lá. Ai! Ô, ô. Quem é que pulou na água? Gente, o barco tá afundando. Não sei se vocês perceberam, não. Eu tenho madeira, eu tenho madeira. Cap, cap. Repara aí. Cap. Ele é tua. Eu não sei onde é que tá. Calma. Vem aqui na frente e vem o negócio. O que que é? Seguinte, eu tenho a luneta, né? Que tudo vê. Tá. E eu vi o VX, ele tava scrollando, sabe? E apareceu um rosto na mão. Sim, ele tem o osso na mão, bitch. Ah, tá. Porque ele não tem arma, é. Pois é. Ah, tá. Eu não ouvi o Zé Roela, mano. É. Precisa de mais carvão, gente. Carvão. Foca no carvão. Nossa, ninguém pegou dentro da glicerina. Eu tenho mais um. Eu tenho mais um carvão aqui. Alguém vai na expedição comigo? Eu vou. Eu vou continuar. O ruim é que eu não tenho arma. Mas eu tô observando todo mundo. Eu não tenho arma também. Você tem arma, bitch? Eu tenho, eu tenho. Então vamos lá. Vocês consertaram o bagulho? Eu vou consertar aí, mano. Gente... O que é que tá vazando, bitch? Opa! Calma aí, calma aí. Ai, mundo de lobo. Caralho, mano. O bagulho mal roubado, véi. Pô, agora eu tenho que trabalhar em fazer uma arma, hein? Ai! Putz, dá pra ouvir pra caralho, mano. Que bosta. Vou fazer mais uma. Tá uma treta no barco? Sério? Queria ver. O bagulho tá explodindo. Nossa, o barco tá quase indo embora. Ele tá vermelhinho. Caralho, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. Eu tenho que arrumar... Se eu arrumar, mano, ou uma pistola ou um barril, o barril ia ser bom, que daí eu explodir o navio. Ele já tá quase indo pro caralho mesmo. Se eu arrumar uma arma, daí eu consigo coisar nitroglicerina. Ai, caralho. Cadê a fogueira? Putz, eu podia ter usado um carvão pra... Fazer o trampo aqui, hein? Oh! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Tá, tá, tá. Eu tô indo bem. Eu fiz dois totem, mano. Eu tenho quantas facas? Eu tenho duas facas. Uma eu posso usar pra sair fora do barco e a outra eu posso tacar uns canibal neles. Eu fiz dois totem. Então eu posso tacar uns canibal neles. Mas eu primeiro preciso explodir essa porra. Vou botar todas as minhas povras que eu tenho lá dentro. Todas. Eu vou lá agora, hein? Não, não, não. Mas eu preciso esperar ficar de dia, porque eu tenho que usar isso aqui pra fugir. Hum. Você tá jogando super bem, que orgulho. Mano, pior que eu tô legalzinho até mesmo. Tô legalzinho. Cadê os caras? Tá todo mundo no barco? Ah, eu consigo desenterrar isso aqui? Consigo. Nem sabia disso. Provavelmente é barril que... Baú que dá pra abrir com pá. Com pá, não. Com chave. Você tem que pegar carvão. Pega carvão aqui, ó. Tem um negócio aqui na esquerda. Você tem barril, né? Mas a gente precisa de pouco carvão. Ah, eu tenho barril, é verdade. Nossa, o neblinário. É o Bit, mano. É o Bit. O Bit tá preso de... O... Esqueci teu nome, falo. Cadê o barco? Porra, me fudir jogando esse trem aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É, o foda é que eu não tenho comida, eu não tenho nada. Me fudir agora. Tava cheio de comida. Foi só elogiar. Foi só elogiar. Por que foi só elogiar? Eu não tô vendo nada, véi. Cadê o barco? A nevasca não passa. Ah, esse aqui é o naufragado, né? Ah, esse aqui é o naufragado, né? É, porque eu fiz sete totem também, né, mano? Vai lá explodir. Eu tô querendo, mas eu não tô achando o barco. É a nevasca do quarto dia. Não, né, não. Senão eu tava tomando muito mais dano. Não, né, não. Será que tem gente aqui? Será que tem gente aqui? Deu bom, porque não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. vou morrer de fome não vou morrer de fome não vou morrer de fome não me recuso calma ai vou morrer de fome to perdendo vida não vou morrer de fome mano se tiver gente ali no barco fodeu tive que usar, tive que usar senão eu ia morrer tive que usar senão eu ia morrer tem ninguém aqui ai eles explodiram você poderia pelo menos me soltar para não morrer afogado até que o barco ta afundando e eu posso fazer alguma coisa até que eu sou inocente muito obrigado falcon tem a chave tem a chave eu tive esperanças falcon relaxa 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 ah o falcon tava arrumando eu morri mano alguém me bateu aqui quem que é a pó do impostor dessa merda mano é o caputino e o falcon o vx o vx soltou moral mano tá me tirando que o vx soltou o cap me ouve, me ouve, tá me ouvindo meu querido eu tô te ouvindo mano então estava eu no mirante olhando todo mundo e assim uma bomba de fode eu desço do mirante mais ou menos foi esse timing tá e o cap disse nossa foi o beat porque ele tava no barco sendo que o cap sentia saído do barco e o vx também mas o vx foi visto com o vx não, não ah não, mas chegou a tempestade, tá de boa chegou a tempestade e aí velho, tava difícil aí ficou difícil aí? ficou difícil? ficou difícil aí? ficou difícil aí? era o dino e o calão joguei o fino nessa joguei o fino joguei o fino pronto fiz a mais dessa bosta fiz a mais dessa bosta calango, foi tu que explodiu o barco? foi, duas vezes calango, você é teleporta eu sou muito trouxa mano, mas é porque vocês são vocês são bobos, eu fiquei invisível eu coloquei as pessoas que não eram imposto não falam pra mim que teleportavam não fica brigando, mano porque quando você pergunta e a pessoa tá fazendo uma ação o microfone não funciona mas eu tava falando na hora do barco na hora que vocês estavam vocês só estavam querendo matar os caras, velho nem tava me ouvindo porra, eu joguei mó direitinho, mano liberei o dino lá, ninguém viu obrigado, obrigado, dino obrigado, obrigado, hein elogiei a sua performance cara, o Alan e o Fall só me mataram sem prova de nada, velho porque você sem provas matou o dino ai mano, eu fiz três totem joguei um fino nessa fiz três totem explodiu o navio duas vezes minha nevasca tava durando sete meses nem eu mais nem eu tava aguentando a minha nevasca sem base não a minha nevasca durando sete horas e eu querendo achar a porra do navio não tava dando conta joga e joga nossa senhora você besta valeu pelos 100 bits valeu pelos 100 bits obrigado, viu Yasmiaia, valeu pelo um ano tamo junto Yansou, valeu pelos 5 meses Blueberry Oliver, valeu pelos 100 bits queria compartilhar com vocês que hoje me vacinei pra covid tô feliz demais nice, espero que esse momento chegue pra vocês o mais rápido possível nossa, eu só vou vacinar em outubro tô achando, hein essa bosta é melhor do que nada é melhor do que em 2025 andei e morri vem aqui onde troca de personagem ô Dino ô Dino você é linguado demais Dino eu fui te salvar lá na miúda o Dino é tão impostor que ele é impostor dele mesmo tá ligado? mano, eu fui eu fui ninguém desconfio de você não mesmo mas você ficou oh, tá soltando eu que padre Deus benção aí e eu soltando você na calada da noite ah, achei que dava pra mudar calanguinho deu certo, calango deu certo, calango deu certo, mas você é você é bocudo, hein Dino gente, coloca os capivões lá tem que precisar de alguma coisa eu pedi bênção pro padre corrupto, velho e o Dino com o Totten do lado eu falando e os caras não, mas o Alan que botou o Totten do lado do Dino mas eu matei o Dino mas eu matei o Dino a gente tava fazendo o meu jogo, né cara pelo amor de Deus, né Alan, era com a fogueira do lado do Totten, mano oi eu tava com frio, cara é que o histórico com bullying no Dino é alto, sabe é bem grande é aí era, mano a gente sabe que não é esse é o questão ele é o quarto impostor sempre que eu posso fazer, mano esse é o questão o Dino é sempre impostor, cara eu era o impostor de verdade eu não era o quarto impostor nessa partida então, nessa partida mas mesmo quando você não é o impostor ah, vá 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 ah, pelo amor de Deus mas espera essa partida foi um marco você não votará foi um marco? eu tô relax eu tô relax eu tô relax e o Dino ganhou é verdade, é verdade é um marco é, seus trouxas tão reclamando que a gente ganhou não, para bem finos é uma… pela primeira vez eu vejo o meu perdedores cara a boca Invejosos! 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 Tem que ser você bandido de novo, tô sentindo. Tô sentindo que eu vou ser bandido. Pega no meu chips, corre. Tô sentindo que eu vou ser bandido de novo, hein. É o seguinte, eu tenho... Eu tenho uma trinca aqui, mano. Alguém quer brincar? Vou dar um tapa na careca dele. Me segura, cara. Me segura, padre. Não vou segurar não, pode bater. Eu tenho três. Não sei jogar isso aqui, mano. Não, tô com uma trinca, mano. Se ninguém tiver pelo menos duas trincas... Ganhei, ganhei, ganhei! Ganhei, 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 ganhei! Não, aqui é full house, velho. Vambora, full house, full house. Ah, full house, ganhei de feriado das meninas lá, mano. Eu tô de mansão tag stronda. Eu tô de mansão tag stronda. É isso, é o meu full house, mano. Eu tô de cabecinha de geleia. Vocês se fuderam, eu tô de cabecinha de geleia. Não, ganhei. É que, gente, o Fao tá fazendo aula de poker, não sei se vocês estão ligados. Caralho, o Fao, foi 3 of a card sem manter um straight flush, mano. É, foi só pra ganhar vocês, cara. O Fao começou a fazer aula de poker, mano. O Fao começou a fazer aula de poker, mano. Bosta, eu não sou bandido, velho. Eu não sou bandido, mano. Tchau, gente. Vou sentir tanta saudade dos seis. Vocês são tão bonitinhos. Eu sou Bill Air, mano. Eu sou Bill Air, pelo amor de Deus. Não vai matar de novo, hein, seus delinquentes. Aleluia, eu sou o capitão. Matei, mas acertei, hein. É, matei, mas acertei, hein. É, Dino, é. Você não me engana, não. Você pode enganar os caras aí que só não acredita em mim, mas eu se não engano. Oi. Oi. Bota aí, bota aí, bota aí. Já vou meter o carvão aqui, gente. Eu já vou pilotar, já vou pilotar. Pode acender, pode acender? Ensina aí, vai, campeão. Sou doutor. O navio tava muito fraturado na última. O navio tava muito fraturado na última. Tá aqui dirigindo. É, de quinta série e não tem medo de morrer. Lago, tá lagado aqui, hein. Não corri, não. Foi isso. O que eu vi, mano? O que eu vi, mano? O que eu vi? O que eu vi, mano? Vem. No jogo passado, eu te arremessei o machado na nuca sem querer. Meu machado sabe quem é impostor, mano. O cara é o Kratos, mano. Que isso? O cara que é Scalibur, mano. O Kratos sabe quem é impostor? Ele sabe, mano. Sim, senhor. Impostando o Kratos, mano. Olha eu ficando aqui. Ó, desde quando esse meu personagem, o padre, tem pá, velho? Desde quando? Que isso, mano? Isso, o cara tá em transe, mano. Olha o canastro. Ó, ó, ó. Paciona aí, campeão. Dá uma... Aê, boa. Obrigado. Tá louco. Benção, padre. Seu falso. Deus bençoe, meu filho. Amém. Ó, alguém quebra pra mim aqui? Pra mim pegar um pauzinho aqui? Que isso? Você quer pegar na vareta? O cara quer pegar na vareta do Harry Potter, mano. Vai bater o navio! Brincando, brincando, brincando. Vai bater. Tá arrastando aí o fundo aí. Tá rebaixado. É reba... Ô, rebaixou o chivertinho, mano. Ô, vou pegar nitroglicerina, hein. Tô pegando. Que que tem o pau? Que que tem o pau? Pau? Quem? Nossa, o Vx. Live de família, mano. Como você enquanto eu assisto o Better Call Sal? Você faz um negócio desse. O Vx, eu acho que ele tem raiva de mim, mano. É possível, cara. Ele fica me perseguindo. Onde eu vou, ele vem, olha lá. Encherido, né, Falo? Mandei caçar a turma dele. É tipo um Pinter, velho. Mas eu solto naquele, velho. Que droga. Ó, tô com dois carvão agora, hein, mano. Eu tô com dois também, hein. Eu tô com 17. Brincando. Tô com um pauzão. Você viu meu pauzão, Calango? Não vi, você tá com um pauzão. Nossa, que pauzão. Olha. Palzão. Uma varetaço. Nossa. Caraca. Tadinho do bichinho, mano. Tem uma pauzada nele, mano. A natureza é cruel, bitch. É cruel. Tem que cuidar com mosquito, né? Você viu mosquito do Ártico? Não vi, mas olha só esse tesouro aqui que eu vou achar aqui, ó. É, tem mosquito do Ártico, mano. Tem que cuidar com a picadura deles, mano. Meu Deus do céu, mano. Você só fala bobagem. Às vezes eu esqueço que eu já saí da escola, tá ligado? O pênis longo pega com a picadura forte, viu? Cuidado. Caralho, que som macabro que dá pá, mano. Ai, velho. Foi mal, mano. Eu tenho que me alimentar. Ai, velho. Nossa, tá dando fome em mim, cara. Na vida real. O Dini é bandido de novo. Baseado totalmente em achismo. Ah, não tem ninguém me ouvindo? Certo. Ahn, Riansou. Valeu pelos... Agrade-se já, né? Caroluna. Valeu pelos oito meses. Vini Matos. Valeu pelos três meses, Vini. Brigadão, mano. Tá aqui seu tesouro. Toma. Obrigado, Vinizinho. Bonitinho. Obrigado. Tô cheio. Vou ter que ir ali no barco. Vou deixar uns carvão ali na workbench. Vou botar no barril. É o que eu vou ver se eu consigo fazer um, né? Eu vou voltar mais do que possa imaginar. Mesmo que eu tenha que acompanhar quem sou. Ele bate cada um que você levou. Eu mantirei o só sangue entre nós. E eu irei cozinhar você depois. Comerei os cus de quem tá lendo. Eu farei mais do que possa chupar meu pau. Fiz uma paródia, gente. Olha o que eu achei aqui. Que sorte. Ai, eu posso fazer outro? Vou fazer dois. Qualquer coisa eu saio distribuindo. Ok. Boa tarde, meu rei. Boa tarde. Você tá bom? O que eu estou rumando aí? O que foi? Você achou aqueles galinhos amontoados? Galinho amontoado. Putz, vestido. Acho que eu deixei ali pra trás, na real. Depois eu pego ali quando virar o dia. Ih! Pior que eu deixei o carvão em algum baú aqui. Esqueci qual que foi. Tá aqui. Eu joguei uma faca fora. Eu também joguei várias. Vários carvões, né? Seu cu. O teu cu. Pô, daqui a pouco vou pegar um trem pra comer. Slavia Secon, valeu pelo Prime. Gatiloquito, valeu pelo Prime também. Cabelonoupe, valeu pelo Prime também, gente. Obrigado, viu? Seus bonitinhos. Obrigado. É, minha filha. Você é muito bonitinha também, marvada. Olha só, dá pra carregar mesmo. Pegar o quê? O quê? O quê? Dá pra fazer mochila, eu não sabia, velho. Mochila é bom. É, padre. Posso usar... Será que se eu matar esse bicho aqui, vai ter? Só um segundo, terminando de fazer um ravioli. Ô, meu Deus. Foi nóis. Ih, tem, tem. Tem aí? O quê? É os galinhos tudo junto? O que é isso? Por que me deu uma facada? Você? Que facada, filho? Peraí. Mano, eu já... Mano, eu não sabia que dava pra fazer mochila. Melhor do que fazer qualquer outra coisa, velho. Eu já sei que é o fechiz. Você pegou tudo que tinha de galinho aqui, mexe? Eu tenho que falar com o Cap sozinho. Eu tenho que falar com o Cap sozinho. Olha, que bacana. Sobe dois... O que é isso aí, velho? É fígado? Erva? Quer uma ervinha? Como é que eu falo sozinho com o Cap? Que isso, cara? Calma, velho. Você acha que o padre tem cara de... Apanheiro? Eu não sou, eu não sou. Não, não. Para com isso, cara. Tá maluco? Não, não, não. Tá louco. Você nunca achou... A noite frio ainda, mano. Foi mal, meu. Padre, me perdoe, viu? Deus bençoe. Ô, podia amanhecer, hein? Tô aguentando mais a calada da noite. Ah, velho. Para de mandar bandido. Não, para com essa merda, mano. Acho que tá em nós, né? É, tá vindo aqui. Tá vindo a gente. Tá vindo a gente. Sobe, sobe, sobe. Ai, tá mesmo! Em mim! Mata, mata, mata. Sai! Ai! Ai! Nossa, tem um monte! Vou morrer! Estou cansado, não consigo comer. Vou morrer! Me ajuda, Cap! Vem aqui embaixo, vem. Calma, calma. Eu vou te botar na cama, calma. Eu fiquei sem stamina, mano. Foi mal. Não consegui. Relaxa, por um momento eu achei que você era do mal e você tava meio batendo. Não, eu tava te ajudando, mano. Cap, eu tenho que falar com você uma fita. Fala, fala. É que agora eu tô dormindo. Pera aí. Tudo bem. Só nem tá bom aqui. Hum. Cap? Opa. Tô procurando o sachêzinho de mochila. O quê? Eu vi você cortando aí, eu fiquei preocupado. Você não vai comigo. Cheguei, cheguei. Tô procurando o negócio pra fazer mochila, mano. Tô sem. Hum. Relaxa, relaxa. Tem isso. Os lobos aqui, mano. Você viu? Pode pegar carne aí se você quiser. Tá bom, tá malando. É verdade, né? Tem ainda? Matou agora? Pegar uns mineiros aqui. Não consigo falar com o capiaçóis, mano. Tem pelo aqui, quer dizer. É. É isso mesmo. Tem pelo. Tem pelo. Desgraça. Acho que o Vexis, ele sabe que eu sei agora. Acho que ele sabe que eu sei. Cap, obrigado por estar aqui. Tô aqui pegando carvão. Ali. Ô, Vexis, você ia achar o sachêzinho? Please. Cap. Fala, calangão. O que que você quer? Vem cá, você me ajudando a parar aqui. Por quê, mano? Pode vir, pode vir. Confia em mim, confia em mim. Vexis, eu morrer é o calango. Será que o VoIP pega aqui já? Ou nós já tá seguros? Vexis, tá ouvindo a gente? Vexis, tá ouvindo a gente? Acho que tá seguro. Eu acho, eu tenho quase certeza que é o Vexis. Por quê? Porque ele tava... Teve uma hora que soltou os canibal. Olha, ele tá vindo. Calma aí, vamos pra longe. Teve uma hora que soltou os canibal. E aí o jogo atualizou. E agora, quando o canibal, ele morde a pessoa, o alvo, dá hitmark na tela do cara que soltou. E aí ele ficou... Ué, quem que me deu facada? E eu lembro disso porque eu fiquei confuso também, achando que alguém tinha me batido na hora. Só que era hitmark do canibal. E ele falou, quem que me deu facada? E é o hitmark. É ele pra caralho. Ele mandou niminho ali, tá vendo? Você e ele. É sério mesmo? Sério, tá vindo aí. Não, eu juro pra você. Juro pra você. Tá bom. Ah, mas pode ser história sua, né? Ah, mas aí, né? Vai de você confiar niminho ou não, entendeu? Putz, tô pesadão. Vocês dois tão falando coisas longe de mim, é isso? Claro que não, Vexis. Eu vim aqui pegar o baú pro menino, pro cá, porque ele pediu pra abrir. Ai, caralho. Globo. Eu joguei arma fora sem querer, gente. Gente, gente. Me ajuda. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma, gente? Eu joguei minha faca no susto, velho. Onde é que foi parar? Porra, eu tô pesadão. Tô cheio de carvão aqui. Pega um barril aqui, carvão. Ô, menino. Você tem espaço aí pra levar um barril? Pior que eu não tenho, mano. Pra levar um barril? É, com carvão. Cara, eu posso... Tá. Você consegue levar iron scrap? Você tem lugar pra iron scrap? Tem, tem. É que eu tô pesado, mas isso aí eu consigo. Joguei tudo aí. Boa. Pra que serve esse bicho? Vou voltar pro barco, né? Bora, bora. Vou voltar pro barco, Vexis. Pode ser. Esse vestiço é muito sujo. Mano, eu tô sentindo que ninguém tá fazendo nada, velho. Tô preocupado. Ah, eu peguei um mundo velho e carvão, só que eu não fui lá no navio ainda. Tô levando tudo agora. Doi barril. Cara, eu só vou parar aqui na cozinha aqui pra fazer uma comidinha pra mim. Ah, cara. Mandaram o Nino de novo. Quer ver? Tá vindo lá de cima, gente. Ah, tô vendo. Tô vendo os homens. É em mim, não é? Tá vindo pra cá, eu acho. Eles tão desgovernados ali em cima. Deixa eu ver. Ó, tô vendo. Tô vendo eles correndo. Tão indo pra outra, gente. Então é alguém lá, então. Eu vou aqui na cozinha, calma aí. Eu vou lá no barco, botar na... Ó, o carvão. Tá bom. Nossa, é o Vexis pra caralho. Tá conseguindo acertar cross the map aqui ou tem bullet drop? Eu tenho... Não tenho. Tem que pegar aqui. Pegar a carninha de foca aqui, Vexis. Você é bom, hein? Os trogonofs. Tá louco. Os trogonofs de foca. É, oi. Desculpa, gente, por matar a foquinha, velho. Eu sei que vocês gostam dela, maluco. Só que o jogo me obriga, tá? Aqui não tem como eu plantar um... Um bagulho, uma abóbora e colher com bone meal depois. Não tem jeito, entendeu? Aí eu tenho que fazer esse servicinho. Infelizmente. Nossa, ô, mas que lerdeza dos caras! Ninguém botou carvão. Tem base, não. Ô, motorista! Pode correr! E o patati, patatá, e o patatê! Vamos embora, pra um bar, bebê, cair, levantar, bebê, cair, levantar, bebê, cair. O padre tá animado, né? Boa tarde, boa tarde. Eita, é bom, hein? Tá só eu e você aqui, Vexis? Só eu e eu. Só eu e você. Cadê os caras, filho? Tá todo mundo... Coloca aqui, coloca o carvão. Se eles for mais lerdo, eles vão pra trás. Eu vou colocar aqui, ó. Tem dois, ó. Plim. Coloca um aí. Deixa eu acender, deixa eu acender. Acende aí. Ué, não colocou não? Por que você não colocou? Eu vou, eu piloto. Eu piloto, daí eu coloco os meus. Ai, eu tô com frio. Calma aí, calma aí, eu tô com frio. Quando é que tem fogueira aqui embaixo mesmo? Ah, eu vou no fogão, mano. Foda-se. Eu vou morrer, Vexis. Obrigado. É que o fogão aumenta muito pouco o calor. Hum. É tudo no fogo assim, ó. Fica doido. Queimar o pé aí, velho. Clima tenso entre os brothers. Mano, tá um clima tenso entre eu e o Vexis. Porque eu tô suspeitando dele. Ele sabe que eu tô suspeitando dele. Ele quer me matar. Ele quer... Ele quer cavar minha cova. Esse espertinho pilantra. O clima tá tenso entre os brothers. Quer um pedacinho de... A viola aqui, ô Vexis? Oi, deixa eu fazer um negócio aí. Claro. Ó, eu que quero acender o negócio lá, hein. Coloquei dois. Beleza. O que você tá querendo fazer, mano? Eu tava testando um aparado. Eu ia me assassinar, velho. Não. Eu tava trancando a porta. Não, você tá doido. Nunca farei isso com você. Eu sou um padre. Aqui, coloca seus carvão aqui. Vou acender. Coloca lá, coloca lá, coloca lá. Ô, é melhor não é esperar o capitão, que daí ele pilota, Vexis. Ah, mas... Os caras não tão fazendo nada, velho. É porque eu tô com medo, mano, de você ser o bandido e bater o navio. Quero bater. Esse que é o problema. Eu tô tentando desviar, ó. Aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver pra você. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tô tentando ir reto. Ah, acabou. Acabou. E cadê as pessoas, cara? Todo mundo morreu. Ah, mandaram o bicho em mim, Vexis. Será que foi nóis mesmo? Não sei. Foi não, foi não. Vou botar o carvão, então. Alô? Alô? Vai pilotar aí que eu vou botar o carvão. Na hora que você começar a acender, você fala. Tá acendendo. Tá acendendo. Tá pilotando? Agora eu tô. Porra, desperdiçou, maluco. Não, eu tava, eu tava, eu tava pilotando. É, mas isso aqui ainda não tinha dado combustível. É só agora que deu. Pode ir seguindo reto aí. Vai virando pra esquerda. A gente bate um pouquinho, você tá vendo lá? Quê? Tá vendo lá que parece que vai bater um pouco lá na... Na onde? Caralho. Pode ir reto agora. É, mas não, acabou, acabou. Mano, cabeu os caras, velho. Ô, ninguém tá fazendo nada nessa bosta de jogo. Tomar no cu. Ah, velho, eu tô com o impostor aqui sozinho. Preciso de ajuda. E aí, Fih, vocês não tão afim de jogar não? Ô, Cap, vai lá botar carvão que eu te dei. Vou lá, vou lá. Eu vou lá pra pilotar. Vai acelerar lá, ô, caralho. E aí, impostor VX? O que é, Calango? Impostor eu, caramba. Eu tô acelerando lá, fazendo as coisas. Ninguém aparece lá pra colocar carvão. Eu vi, eu vi, é. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Calango. Ficou, vi. Ô, Cap, você não tem ideia de como o clima tá tenso entre os brothers. Ficou eu e o VX aqui dentro do avião. Um clima tenso, porque acho que ele sabe que eu suspeito dele. Ah. Ficou eu e ele. Só que aí ele tava querendo fazer a média. Daí a gente botou carvão e aceleramos um pouquinho o barco. Só que eu tenho, mano, eu tenho 90% certeza que é ele. Chamaram o bicho nele, mano. Chamaram o bicho nele? É. Seu cu. Sério? Não há, mano. No VX não, no VX não. Ah, tá, tá. Ah, não, eu tô falando do VX. Bota o carvão lá que eu piloto. Ah, tá mal. Eu ia fazer coisa. Esqueci. Calma aí. Tem que apertar pra frente, né? Pera aí. Eu tenho que botar o barril no chão? É, pra você não perder o barril, é, tira os carvão dele e bota só os carvão dentro do motor. Ah, boa. Coloquei um. Tô indo, hein? Você pode ver se eu vou bater? Tá, vai, vai, vai. Calma aí, eu vou lá na frente. Tô muito distante com ele. Tô total focado no bagulho, velho. Ah, tá vindo mais bicho ainda. Pode ir, pode ir reto. Um pouquinho pra direita, Calanhão. Um pouquinho pra direita. Um pouquinho pra direita. Cadê? Mas não muito. Agora vai virando pra esquerda um pouquinho devagarinho. Vamos, vamos, vamos. Já que você não é impostor. Acabou, acabou. Acabou a gasolina. É, Vx, eu não sou, né? Mas e você? Caralho, não deu pra nada. É, então, bosta. É três carvão no barril. Como que faz bala de arma mesmo? É só pólvora, né? Cara, é possível ter queimado minhas pedras, Calango? Como assim ter queimado suas pedras? Eu acho que eu botei minhas pedras junto com o cavão. E as pedras? Morri, socorro! Caralho, Dino, não é possível, cara. Eu, mano, o lobo me matou. Eu tava com fome. Eu não consegui matar o lobo e morri justo. Eu não tenho chave, Dino. Ah, sobre... O rapaz tá falando que o lobo matou ele ali. Ah, Dino, até que tem chave, entendeu? Mas até que você seja prova inocente, eu não vou te soltar, não. O lobo me matou, eu juro pra você. A gente vai ter que ver isso com os universitários. Pô, vai chegar a nevasca, cara. Cadê as pessoas colocando bar... Eu tava ajudando o Lala e o Cap. O Lala me deu o bife. Aí eu morri de fome. O lobo me matou. Ué. É foda, Dino. Às vezes a natureza é cruel. Ah, caramba. Dino, você tem que entender meu lado. Do nada você aparece aqui. Você falando que morreu, pulou. Eu não tenho certeza, eu confio em você, entendeu? Não foi nem de frio dessa vez. Foi de fome mesmo. Quando alguém aparecer aqui, eu troco ideia. Aí eu vou... Aí eu, dependendo, eu solto... Ah, meu Deus. Ah, ah, ah! O Zona é vasca. Sou eu o bandido ou o delinquente? Eu não sou o bandido. Tem outro, tem outro, é seu comparsa. É, pois é. Seu comparsa, que eu já sei quem é. Tem nada, mano. Tem nada. Sou eu, eu juro, mano. Pior que eu tô... Pior que eu achei uma chave lá em cima, calangonha agora. Solto ele. Ah, você que sabe, você que sabe. Eu morri pro lobo, Cap. Você sabia que eu tava com fome, Cap? Nem vem, vai. Você me viu, pô. Ah, Dino, que historinha do cacete, Dino. Você sempre marca o cenário, caralho. Ah, Cap, eu te pedi um bife. Eu te pedi um bife. Eu implorei pra uma... Mano, a gente vai perder por causa da nevasca, velho. Ah, você nem pediu, mas... Não piloto, vai, Cap. Confia em mim uma vez só, vai. Dá uma chance pra mim. Não confio nisso, não. Onde é que tem fogueira nesse navio? Não confio, não. Opa, eu tô ouvindo... É, a sala do Capitão, calangonha. Eu não sei se vocês já se tocaram da dica. Valeu, mano. A fogueira do Capitão pra aquecer mais rápido, mano. Ah, a fogueira fica na sala do Capitão. Onde é que é a fogueira do Capitão, mano? Onde que é isso aí? Porque o negócio de cozinhar o forno não aquece, mano. Mas vocês não sabiam disso, não? Não, né? Por isso que eu tô falando. Eu não sabia disso, não, velho. Eu sabia já. Achei que todo mundo sabia. Ah, calangão, você tá com medo. Então por que você tá achando isso? Então por que você tá fazendo isso aí, velho? Fiu, tá frio pra cacete. Calma, vem na sala do Capitão. Vem na sala do Capitão. Acende aqui, ó. Aí, ó. Bota madeira aí, bota madeira aí. Caraca, três flechinhas pra cima, mano. Os caras não sabiam disso, velho. Eu achei que todo mundo sabia. Vamos em japonês. Valeu pelo Prime. Isa, Uchi, Halinx. Valeu pelo Prime. Sikiskeira, valeu pelos três meses. Tamo junto. Farinas Odani, valeu pelos 100 bits. Gotte 2504, valeu pelos dois meses. Tamo junto. Brigadão. Jujussou, valeu pelos 100 bits. Acabei de cagar da aula. Ah, de chagar da aula. Nossa, eu tinha visto cagar. Desculpa a namora, tá bambão. Tenta alguém guia. Vai, cara. Não dá pra ver nada com... Ô, nós vai morrer. Nós vai morrer pra nevasca mortal porque vocês não trouxeram carvão nessa bosta. Acelera, filha da puta. Acelera, bitch. Nós vai morrer pra nevasca mortal porque vocês não trouxeram carvão. Bosta, cu. A gente tem carvão sim. Então bota lá. Tá full, tá full, tá full. Não tem como o motor parar. Eu quero bife. Alguém me dá um bife. Bora. Cadê você, Dino? Eu tenho uma salcita. Tô aqui em cima da saldo de capitão. Vai, vai. Botou tudo, botou tudo, Falcon? Tem um... Faz um lugar pra lá. Vamos lá, vamos outro, né? O que você tá fazendo? Vou não, vou não. Tô de olho, tô olhando só, tô olhando. Ah, se for o nome. Não sou eu não, relaxa. Tô de olho na tutela aqui, então, ó. Né, né, tô de boa, tô de boa, ó. Ó, ó. Tá de boa. Não, 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 não. Tá explodindo, é só aí. Boa, boa, boa. Pode crer. Tá explodido? Me dá um bife, Alan. Vocês já explodiram? Vocês já explodiram? Vem subir o camisão, né? Ninguém sobe aqui. A gente vai pra vitória. Vocês já explodiram? Sai daqui. Sai daqui. O caralho tá aqui no motor, hein, man. O falo tá no motor, o falo tá no motor. O falo tá no fornilo. Sou confiado, sai daqui, tô dando o cover. Bora, quem não confia no ar, o bife, cara. Se eu traí, se eu traí, né? Caralho. Mano, mano, eu não quero te dar um bife, porque não é possível que você não lua. Caralho, cara, não quer me dar um bife, eu sou agitado, porra. O falo, o caralho tá agitado, mano. O caralho tá agitado, mano. Eu não tô agitado, cara. O caralho tá agitado mesmo, tá em choque, né? Que agitado, velho. O caralho tá agitado, ele tomou um pau nessa daqui. Sai daí de cima, o que é você? Eu tomei um pau? Um milhão de ganhos. E o VX, que é o impostor, que eu descobri no começo da partida e estão fazendo a média com ele. Não, nem vem não, nem vem não. O pior que é verdade. O VX que é do mal, o VX é bandido, eu descobri no começo. Cap, cap, cap. É aí, que minha água, é o cap, é o cap, é o cap. É o cap, é o cap. É o cap, é o cap. Não acredito que era o cap. Não acredito que era o cap. Não acredito. Eu acredito. Eu vi ele voando. Era o cap, cara, não era o VX. É o VX, né? Caraca, eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Me solta aqui, velho. Não sou eu, cara, já ganhamos, porra. A gente já ganhou, bicho burro. Me ajuda. Eu sabia, eu sabia. Mano, como que não era o VX, velho? O Dino, para de morrer palobo, o Dino. Eu morro, cara, não é bom. Eu meti cinco totem, cara. Eu meti cinco totem, que morrer palobo. Era mentira, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, era o Dino e o Cap, os bandidos. Não, era o VX. Gente, frio, essa bosta, esse frio tá mó dano. Eu jurava que era o VX, mano, eu tava dirigindo. Mano, eu tava falando do Dino, mano. É que, velho, ele tá dando sempre pra mesma coisa. Nossa. O frio tá dando muito dano, cara. Tá bugado esse frio. Eu não gosto de morrer pro frio, mano. Não é possível. Ah, vá, 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 vá. Nossa, mano, era o Cap, velho. Que plot twist, mano. Que plot twist. Não, não era. Aí que o frio... Mano, e eu confessando pro Cap. Eu, Cap, não, descobri já, mano. Atualizaram o jogo, não sei o quê. Nossa, eu jurava que era o VX, jurava, mano. Eu cortava meu dedo, mendigo, falando que era o VX. Não, não fiz nada. Nossa, o Cap brincou com a minha mente. O Cap brincou com a minha mente. O Cap, deu fatal erro aqui, mano. Ah, deu fatal erro aqui também. Nossa, cara. Tô no grau aqui, mano. Meu Deus do céu. Eu voltei, o Cap, fiquei muito triste com você. VX, eu tinha um argumento, tá? Tá, eu tinha um argumento, mano, pra achar que era você. Eu tava te ajudando, Totten. Você não chamou nenhum zumbi, mano. Chat, vamos pro segundo videozinho. Eu dei uma cortada no vídeo, mas por quê? Porque não dá pra postar tudo de uma vez. Não, 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 não. Nossa, velho, todos os zumbis que tu mandou foi... Não foi isso, Totten. Nossa, mano, que plot twist, velho. Eu nunca fui tão enganado na minha vida. C, B, eu nunca fui tão enganado na minha vida. Eu tava jurando que era o VX. Porque quando eu tava de bandido, eu passei pela mesma parada. O meu canibal começou a dar dano nos outros, e minha tela começou a fazer... E eu achei que eu tava tomando dano. Teve hora até que eu falei, eu é credo. Aí eu pulei assim, vocês lembram? De quando eu era bandido. Aí eu falei, mano, é o VX, porque ele acabou de mandar os canibal, e ele tá achando que tá tomando facada. Então é ele pra caralho. Eu jurava que era o VX, jurava. Nossa, mano, o Cap brincou comigo, velho. Eu morrendo de fome, eu tomando dano, o Alan comeu o bife na minha frente, irmão. É muito cuzão, mano. Muito cuzão, muito cuzão. Dino, fica focando em construir Tottenham pra você ver, mano. Ele não pega caro, mano. Eu vou colocar e matar o Alan agora. Então vou dizer uma coisa, mano. Todo mundo entrou já, pode dar gol? Pode dar gol, pode dar gol. Só sei de uma coisa, eu quero ganhar no Poké do 6, os otários. Véi, eu fiz cursos com... O cara é o Akali aí, mano. O cara é o Poké-maníaco, mano. Olha, eu não queria dizer nem mais. Eu, o Falcon e o Bich, o que a gente fez de play foi lindo. A gente foi lá. Ficou nas costas também, né? A gente destruiu coisa lá, botou todo o carvão e lotei. Tá sentindo mal, mano? Tá com gás? Tô dando uma volta. Eu não tô com gás, escalanga. Tô com assadura. Todo medito pra vocês. O bagulho aí no carvão. Dá só um minuto, senhor. Já botei, já botei. Eu não botei, eu não botei, não botei. Coloca lá, coloca lá, coloca lá. Segue minhas dicas pra ganhar no Poké. Não, mas Poké nesse jogo aqui é sorte. Não tem como blefar. É só, é pura sorte. Então, vamos então, todo mundo? Vamos, por favor, vamos. Vou fazer o xixi também, então. Vocês vão urinar? Fui. Eu vou pegar o trem de comer, então. Já vou. Fui. 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 Vamos lá. E eu voltei. Todo mundo voltou? Ô, Dino. Ô, dá moral, velho. Esse começo de vídeo aqui não deu bom não, mano. Vou gravar um novo. Vai, bitch. Faz a introdução do vídeo número 2. Noitada. Hashtag 36 aqui em cima no mastro. Por aqui no mastro, vem. No volante, no volante do navio, no volante do navio. Uma intro estilo vida louca. É, pra combinar comigo. Pode, pode, vai. É dread hunger, mano. Voltei, príncipes. Ah, gente, eu sinto tanta saudade de vocês. O Dino, o Dino. Opa, alô. O Dino, o Dino. Esqueci do Dino. Ok. Quando tá em emote mode, mano, eu olho pro chat, só tem carinha, velho. Só carinha. Só aquele carinha fazendo assim, ó. Ah, tá. Tudo faz sentido agora. Depois que eu contei pro Cap que eu tava suspeitando do VX, vocês começaram a mandar o carinho assim, ó. E aí eu entendi. Agora tudo faz sentido. Nossa, o meu mundo agora tem mais cor. Nossa, fi. Você é besta. Alô? Vai, caralho! Vai, caralhão! Ele tá comendo uma toranja aí? Não, uma linguiça apimentada, mano. Porra. É bom, hein? Hum. Posso ligar o Dragotango? Liga o trem aí, mano. Liga o trem aí, velho. Liga todo mundo aí? Não sei. Nem eu. Alô? Alô? Eu acho que tá... Ó, tô vendo cinco bonecos se mover. Hum. É, infelizmente eu não vou saber. Tá todo mundo aí, desgraça? O áudio do bicho tá bugado pra você? Seu cu. Sério? Ah, mas eu não tô ouvindo ele, não. Tchau. Todos são mutados? Nossa, viu? O cap é sete meses pra mijar, hein? Você é besta. Também é quatro horas só pra desenrolar a jeba. Nã? Parece que tá apagando incêndio. Banguia de apagar incêndio. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Bugou aqui, Mick. Alan bugou tudo, velho. Bugou, não tá ouvindo ninguém. O cara mudou a hora do PC? Atualizou a praia. Babou, hein? Babou? Você tem que mudar o fone no jogo e voltar. Ih, o que que deu aí, mano? Ah, o Alan aí, mano. Eu sou ingu... Mano, já coloca o cobre lá, mano. Já bota o cobre lá. Não me cobre, mano. É carvão, irmão. Rael, 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 Rael. Crashou o game? Eu não tô ouvindo ninguém. Crashou de novo o jogo. Aqui não crashou, não. Mano, eu vou de médico, na moral. Chipscock? É, eu tô ouvindo o Alan, mano. Eu tô ouvindo o Alan. Chipscock? Alô! Eu sou o Chipscock. Qual dos três é o Chipscock? Eu. Pô, não tá dando pra acender, Fih. Eu sou o Chipscock. Eu, eu. Acho que é o Chipscock. Aqui na frente, velho. Ninguém me ouve. Ninguém ouve. Você não... Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo, Alan. Eu também tô ouvindo. Fala aí, Alan. Fala aí, fala aí. Fala aí de novo, Alan. Fala aí. O jogo não dá pra ouvir. O jogo não dá pra ouvir. Eu não tô ouvindo no jogo. Ah, meu Deus do céu. Ah, mano. Eu não ouço você. Gente, bugou. Eu não ouço você. Ué, não entendi. Saiu do jogo? Eu reabri, eu reabri. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Larebal, avaliou pelo Prime. Manuela, avaliou pelo Prime também. Rodiz, avaliou pelo cinco meses. Mais um mês com esse maravilhoso. Não sou maravilhoso? Desgraça. RTF Marques, avaliou pelo seis meses. Tamo junto. Você é um cara do baralho. Curto o Sepacas. Tamo junto. Beijo na sua nada esquerda. Obrigado pelo beijo na minha nada, Eguinho. Ah, velho, o Alan me convidou. Meu jogo bugou. Eu nunca sou impostor. Eu nunca ganho no baralho. Não jogou em pau. Agora tô, agora tô, agora tô. Calma aí, vai ter que dar o tipo. Ô, príncipe. Maria is away, valeu pelo 100 bits. Sunset, valeu pelo Prime também. Brigadão, gente. Obrigado demais pelos sabizinhos. Os bonitinhos. O que que é chape line? O que que é chape line? Quadre. Ah. Tá. O que que é qual... Ô, não tinha uma classe nova? Não tinha uma classe nova? Tem, tem. Ender Mage. O que que ela faz? Ela puxa todo mundo que tá embaixo do chão e todo mundo que tá em torre pro andar seu. Nossa, aquela lã, eu já te odeio. Já falei pra você. Eu tô falando sério. Só que eles vão combar com o Cultivator e o Stomper. Ué, por que que o capo tá convidando eu? Por que você tá convidando nós? Pra me chamar. É só da Join. É, todo mundo da Join. É pelestim? É. É, pelestim. Gente, eu vou. Eu vou de... Ah, mano, eu vou de... Você é vô. Eu vou de Royal Marine. Você é vô. Royal Marine. Mas Alan... Eu vou de Ships'Clock. Eu gosto. O que é que você tem que deixar handle, né, mano? E começar aleatório no começo do jogo. Dá pra deixar handle? Eu queria ser bandido. Eu queria ser o Ships'Cock. Tipo, não mudou nada, na verdade. Eu achei bem bosta essas classes. Porque não muda literalmente. É um... Gente, eu não acredito que vocês não me avisaram que o Vod tava mutado até agora. Ah, ô, Alan. Eu começo com um sabre. Brincando, brincando. Mas por um momento eu tomei um susto. Por um momento eu tomei um susto. Porque eu não lembrava. Não tava lembrando de ter botado o som no Vod de novo. Aí eu fui... Aí eu... Nossa. Aí eu abri aqui agora e tava com o som. Eu falei, nossa, calango do passado. Você é tão gostoso e lindo e perfeito, caralho. Nossa senhora. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Que susto. Não, deu certo, deu certo. Tá bom, tá bom. Deu certo. Dá uma dica pro Dino aí, se der, mano. Ô, vou fazer uma dança do TikTok aqui, ó. E cap, 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 e cap. Olha a minha dança do TikTok aqui, olha a minha dança do TikTok aqui, ó. Vai se... Tá, garota, sai da minha bota. Jogar um pokerzinho. Hmm, eu tô... Peguei que não tem como ganhar do... Pede. Oi. Eu tô mutado lá também? Tá. Agora eu mutei, obrigado. E eu criticando o Fall. Perdão, Fall. Ai, dei a carta errada, mano. Me dei mal, me dei mal. Esse jogo aqui é muito difícil de ganhar, mano. É, eu falo que é a mão de jogo, hein, mano. 9, 10. Eu preferi o truco mineiro. O truco mineiro ia ser mais da hora. O truco mineiro ia ser bom, hein. Fala besteira, mano. Não tem bisca, mano. Não tem que falar melhor que lá. Tio de 5, não tem jeito, não tem jeito. O cara tá xingando o Zumba aí. É bolacha, Bito, é bolacha. Ganhei, até que vim. Eu gostei da full, tio. O cara tinha dois spars, mano. Dois spars, velho. Caraca, se tivesse mais um quanto mais. Se tivesse dois spars e uma trinca, você teria um full house, irmão. Ô, Fal, eu ganhei. Beuari. Quem é o Beuari, mano? Não sou eu, é o Alan. Eu vou roubar teu balo, VX? Caraca, eu chuto, vou chutar. É o bitch. Eu vou roubar tua cara também, mano. Eu sou o Chipscock. Eu acho que é o Alan e o Fal. Se tiver uma oportunidade, eu vou dar uma facada no VX. Eu adoro ser bandido, eu adoro ser bandido. O Fal tá mudado, mano. O carvão ali, vamos, tá dormindo. Não fui eu, porra. Foi o VX. O cara me deu um soco, mano. Fui o quê, mano? O cara tá tão violento, mano. Ah, tá de sacanagem. Quem é? Alan? Ah, mano, é o Alan. Nossa, que suspeito, hein, Alan? Tá fazendo uma gata, família. Tem a vacina aqui, mano? Ô, quer ver minha dança no TikTok? Quer ver minha dança no TikTok? Eu quero, eu quero. Eu quero. Vem aqui embaixo, vem aqui embaixo. No motor, ó. Dança no TikTok, ó. Vai se tratar... Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Queimou minhas roupas. Queimou das irmãs. O que tá reclamando, mano? Tá louco? Acelera lá, acelera lá. É bom. Porque daí você não me dá bife, só que eu te dou até vacina, irmão. É, eu te dei vacina, você não me dá nem bife, né, cara? Fica aí, amizade. Meu Deus do céu, mano. Você te escutem demais, velho. Aqui agora é a treta do bife. Amigos, vamos fazer uma aposta. Chate também, pode ser tudo. Chate o quê? O Dino vai morrer pro vento, mano. Ah, eu aposto todos os meus urubus, velho. Esse ponto aí, mano. Ou pro vento, vai sair pro pontes aí, mano. O Dino vai morrer pro frio? De novo. O Dino vai morrer pro mapa. É isso, ele não vai morrer no machado não, seu delinquente, desgraçado. Você tá pegando pau aí, Calango? Ele me chamou de desgraçado, mano. Não gosto mais dele, que horror. É o Falc querendo me matar, irmão. Não é você não, cara. Pegando no pau, pegando no pau. Você tá pegando vários pau aí por quê, irmão? Vai se tratar, garoto... Ai, ai, mano. Calango é muito imbecil, não dá, mano. Por quê, porra? Toda vez tá no TikTok. O que você tá fazendo no TikTok aí, Calango? Quê? Você não viu o Dancinho? Não, Calango, Calango. Ele tá gravando já o TikTok. Tô não, tô não. Que foda-se ela tá gravando no canal, Calango. Que foda-se tá rindo, Filar, que você é bobo. Opa, Calango! Batendo no cara todo, mano. Eu não, Fih. Eu dei um socão no pé do Falco, mano. O cara tá me batendo aí, você tá vendo, né? Ah, velho. Ah, o beat é meio louco mesmo, mano. Não dá pra confiar nele, não. Só fui ver como é que tava a cutícula do pé dele. Entendi. Desencravou a unha? Ai, mano, eu tô chorando, mano. Olha, dá pra eu fazer um totem. Calango de Padre é muito bom, meu Deus. Deus abençoe, meu Fih. Combina com o Calango, mano. Ô, Sete, um dia o Calango tiver uma fantasia religiosa, tem que ser de Padre, mas tipo essa, mano. Tem outro, mano. Eu vou arrumar, mano. Um dia que tiver Zombie Walk em São Paulo, todo mundo tiver vacinado, eu vou de Padre zumbi. Tá bom, beleza. Tá combinado então já, hein? Demorou. 2027, hein, vamos lá. 2027, quando tiver todo mundo vacinado, né, mano? Ah, velho. Porra. Nossa, garoto. Meu Deus, Zombie Walk desenterrou muito. Nossa senhora. Vamos ser pra você ver. Brincando. Oi? Opa. Como é que faz a arma mesmo? É com aquela lasquinha, né? Tem que arrumar uma lasquinha. Ô, ô, senhor, Paulo. Cara, ô, Paulo. Bateu a idade. Você me chamou de capo. Não, é que o capo tava ali do lado. Ah, tá. Vamos lá pra cima, vamos lá pra cima. Quer mandar a mesma? Quer mandar a mesma? Vamos, vamos. Não sei, vai. Deixa que eu pegue a carne. Não, usa a mão, usa a mão, porque gasta a ferramenta. Certo. Certo. Pô, vou desenterrar esse tesouro aqui pra ver o que tem. Pra que que eu uso isso aqui? Que bosta. Não sei pra que que eu uso aquilo ali. Eu tenho que começar a trabalhar nos totem, velho. Pra outra arma? Pega essa merda lendário. Sério? Tô zoando eu. Faz uma arma melhor? Tá, então calma aí. O que que eu preciso? É lendário. Eu tenho certeza que os caras inventaram essa fake news sobre o item ser lendário. Qual que é a arma melhor? Não é essa aqui, não? Ah, preciso de duas tauba e uma arma dessa aqui. Ups. Ai! Calma. Boa tarde. Boa tarde. Mano, eu não manjo muito isso aqui não, velho. É lá, Deus bençoe. Vai dar tudo certo. Amém. Você tem algum iron scrap aí? Valeu, eu só preciso de um, só preciso de um. Não, pode pegar, pode pegar. Já vai de pegar. Ih, mas não é isso aqui que eu preciso não, hein? Pior que não é isso aí que eu preciso não. É outra paradinha. É uma lasca. É esse aqui então, ó. Pega. Esse mesmo, esse mesmo. Valeu, valeu. Já vai, já vai, já vai. Já vai, mate. Fiz um mosquete. Fiz um barril. Oi, é. Tá com frio? Ó, bota tábua aqui, ó. Opa. Aí. Eu vou fazer uns... Será que tem alguém ouvindo nós? Eu vou fazer uns totem pra nós depois. Já mandei ali, já, mas... Visita o bagulho, já. Vou pegar mais uma paradinha dessa aqui pra fazer bala. Ah, erva dá pra fazer chá. É bom pro frio. Ou veneno também, mas eu nunca soube usar veneno. Tá de noite? Eu não sei se isso aqui é noite. Vou fazer um totem lá longe, hein. Um totem. Totem? O veneno acha que bota na comida e tal. Então, mas é mó difícil. Isso. Cadê o VX? Olha, ele abandonou nós, tá vendo, né? É, tava lá escraffitando. Foi a gente que abandonou ele, na verdade. Pega aqui, ó. Pega aqui. Aí já pega a madeira. Cadê? Aqui, ó. Ah, pega. Cadê? Tá aí? Pegou? Susto, cara. Tá louco. Deixa eu abrir aqui com a chata. Não, não. Tá abrindo, tá abrindo. Mas carvão. Tem uma vacina. Tem um veneno. É carvão aqui. Vem vestir, a gente tá aqui em cima. Peguei. Tá, tá, gente. Pô. O quê? Carvão, acho que tá pra ti. Eu não vi. Tem alguém morrendo ali. Ai. Lobo, fila da puta. Isso era alguém. Eu juro pra vocês que eu achei que era um coelho, mano. O coelho morrendo pra lobo. O lobo chupando eu aqui. Que bosta. Doendo pra caralho. Ô, meu rei. Quem é que moveu o barco lá? Quem é que moveu o barco lá? Não sei. Eu tava com o Falcon aqui no navio abandonado. Com quem? Com o Falcon. Comigo, Abit. Abit, vamos lá matar os Globos. Vamos lá matar os Globos, vamos. Ô, Abit. Tem comida aí? Relaxa. Pô, fora que se eu tivesse uma picareta Eu podia colocar ali em cima os totem Aí fica difícil pros caras atirarem O problema é que eu não tenho picareta Beleza, fiz mais um Quer dizer, fiz um Primeiro no caso Tô aqui, tô aqui, tô aqui Pegar uma coelhinha Vem, vem, vem Vamos lá pegar as coisas pra cá Eu tenho carne, eu tenho carne pra todo mundo Não, bitch, é cinco carnes pra cada pessoa Fica full, mano Eu preciso de três Fudeu É o Calang e o Falcon Tem totem aqui Em mim, veio em mim Me ajuda aqui o Falcon Eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo É o Calang e o Falcon, cara Eu só tenho que estar aqui Não sou eu Não sou eu Ah, por que eu estou junto? Ele atirou em mim Ele atirou em mim Só corre Só corre É o Calang e o Falcon Filho da mãe Falcon, tu sabe jogar isso daqui? Não Não, Falcon Não Ah, mano É o Calang e o Falcon Esses safados, cara Vamos dedurar eles lá É só o dedurar Nossa, eu vou dedurar eles no barco Fudeu, fudeu, fudeu Agora o esquema vai ser ficar vivo Pegar barril e explodir o navio Sei lá, mano Fudeu Que bosta Tem munição aí? Pior que não Tem que pegar pólvora e fazer Eles têm pólvora aqui Se você tiver Você tem faca aí? Eu tenho Beleza, eu vou construir uns totem Aí os canibais vão ficar muito mais poderosos Eu vou fazer mais dois totem aqui Já falaram que são vocês? Ah, agora fudeu Agora virou Agora virou guerra, maluco Fudeu É a sua palavra contra deles? Não, meu Eu não tenho nem palavra Eu vou sair dando um soco na cabeça de todo mundo Alô, senhora? Quem é você? Quem é você? Alô, tá me ouvindo não? Calando Tô ouvindo Mas o que você tá fazendo aí? Sozinho Ai Desfodeu, hein Quem é você? Filha da puta Calango Ah, na moral, velho Na moral, não sei pra falar dessa merda Já, já, já Vai pro barco, já Vai pro barco aí Ih, Falcon Ele se entregou Ah, velho Ele tava Eu tive que fazer isso Ele tava quebrando tudo Nossa, mano Tive que assassinar ele Ah, mas já tá na nevasca do último dia, já? Já Não sei Meu frio, tu não tá recuperando? Ih, tá gorfando aí O que você arrumou? Comeu carne crua? Comi, comi Como é que vila a vida aqui? Vila a vida? Pô, você tem que comer Eu acho que tem Algum item que dá pra fazer também Pra recuperar a vida Mano, agora o esquema vai ser ganhar tempo Até chegar a A nevasca final Que daí todo mundo morre Não tem Tem que arrumar Tem pé de olho nos caras Que levam a glicilina lá Se tu dá um pião neles lá Ele explode tudo Já vai de morte, já É, então Ô, pior que eu tô com fome Puta, fodeu Eu tenho aqui Tu quer? Pior que eu Eu tenho também carne crua Só preciso botar carvão No bagulho Você tem carne crua? Quer dizer, carvão? Ou tábua? Não, carvão Tábua tem Puta, onde é que tá o fogão, velho? Vou morrer Fudeu Aqui, ó Ah, não Não é isso aí, não Você que mandou isso? Foi Tem gente aqui perto Ó, tem carvão aqui Tem carvão aqui Eu arrumei Eu arrumei carvão Tem que achar o fogão Só que eu não sei Não onde fica Isso aqui é fogueira, mano Mano, eu tô com dois barril Pra explodir o navio Eu tô com dois barril Pra explodir o navio Ó, é aqui que faz comida Tô colando aí Tô morrendo, hein Você consegue lá no corpo do VX pegar mais carne? Vou lá, vou lá Tô morrendo, hein 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 Tô morrendo, hein